A partir de hoje, aqui no seu canal Viva, você vai conferir o Primeiras Impressões. E a estreia do nosso programa é com Luísa Posse. Eu queria saber de você, Luísa, se a máxima, primeiras impressões são as que ficam. Geralmente, não. Geralmente, eu cuspo para o alto e cai bem na minha cabeça. E sempre cuspir para o alto é uma primeira impressão. Eu não gostei disso. E você assume com tranquilidade essa mudança? Não há muita. Cara, está aí uma qualidade minha. Eu sei pedir desculpa, sei reconhecer. Sei também que quando não reconhecer, eu sou boa de briga. Mas esse negócio de pedir desculpa e reconhecer que eu cuspi para o alto e caiu na minha cabeça, eu sei fazer. Você começou a fazer sucesso muito jovem, com 15, 16 anos, já estava com a música mais tocada. Qual foi a sua primeira impressão do sucesso? De que era normal, de que era isso aí, assim, legal, mas eu achava que era o caminho que todo mundo seguia e que cada música que eu lançasse ia ser a mesma coisa e que todo mundo que se lançava acontecia a mesma coisa. Até que meu pai me chamou um dia em uma sala. Porque a minha música foi para terceiro lugar, depois de nove meses, dias iguais, foi para o terceiro lugar. Imagina, foi em primeiro, nove meses. Aí eu lancei o So Assim e ficou em décimo. Eu falei, mas, ué, mas cadê o primeiro lugar? Aí ele falou, filha, a gente tem que conversar. Que primeiras impressões você tem na sua cabeça, uma primeira impressão que você mudou de ideia depois? Tem alguma que venha à sua mente? Tem uma cúmplice aqui, está difícil para mim. Tem, cara, tem uma primeira impressão, o Pedro Mariano. Quando eu conheci o Pedro Mariano, eu falei assim, gente, esse homem não olha na minha cara, que é um esquisito. Af, af, que é um homem mal educado. Acabei fazendo uma turnê de 20 shows com o Pedro Mariano. Virou mega, meu amigo. As bandas se fundiram. A gente jogava água um na cara do outro, no meio do palco. Entrava com o sofá vermelho. Virou um grande parceiro da vida. Essa mudança aconteceu porque vocês iam trabalhar juntos? Ou antes disso ela... Não, não. Começou porque a gente começou a se ver um pouco mais em alguns eventos. Eu falei, acho que não é tão mal assim. Aí, putz, quando a gente foi fazer 20 shows juntos pelo Rio de Janeiro inteiro, falei, eu adoro o Pedro Mariano. Mas, Luísa, muito obrigada por estrear as nossas primeiras impressões. Se inscrevam aqui, gente, no nosso canal. É rápido e fácil. Você só clica, não precisa preencher nada. E para acompanhar a Luísa é no... Olha... Para você ver o meu canal no YouTube, que é o LabLP, é youtube.com.br Barra canal LabLP Ou no Instagram, Luísa Posse Ou no Snapchat, Luísa Posse 1 Porque deve ter mais. E no Twitter, Luísa Posse também. E no Facebook também, Luísa Posse. Vamos mover a dose de Luísa Posse para você. Vai onde você quiser, você me acompanha. E no Facebook também, Luísa Posse. 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 Legenda por Sônia Ruberti